Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, o Bahia não me deixa ficar sem trabalhar, o Bahia ele não deixa o Luna descansar, mas eu tô adorando isso cara, porque agora acabou de oficializar a contratação do novo reforço do Bahia, meu querido, só pra colocar o gostinho aqui ó, Bahia acerta a compra do volante, Jean Lucas dos Santos, o clube vai pagar 4,5 milhões de euros para contar com o jogador, vou explicar pra vocês aqui, vou ler a matéria, vou falar sobre essa grana que já é mais um recorde que o Bahia tá batendo dentro do nosso nordestão aqui e tá começando a incomodar, chupa baldaço, o Internacional não era um clube que tinha como levar, o jogador não queria ir pro Internacional, parece que vão ter que morder as costas, antes de mais nada, te escreve, ativa o sininho, deixa teu like que a informação acabou de sair, irmão, eu só coloquei, tava até sem camisa, tá sem camisa, coloquei a camisa aqui, tá até calor, só pra trazer essa informação pra vocês, então dá essa moral que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, meu querido, se inscreve, dá essa moral pra gente que a gente tá próximo de bater 58 mil, quem sabe com o apoio de vocês, a gente não bate essa noite, sei lá, eu sou sonhador, né, velho, vai que as coisas rolam, meu querido, dá essa moral pra gente, se inscreve que você não vai se arrepender, como vocês viram, Bahia acerta a compra do violante Jean Lucas do Santos, clube vai pagar 4,5 milhões de euros para contar com o jogador, meu querido, a gente sabe que nos últimos dias aí, a gente viu jornalista ganhando o sul P da vida, porque o Jean Lucas, ele poderia vir jogar no Bahia, tava tudo encaminhado, tava tudo certo entre o Santos pra emprestar o Internacional, pra emprestar o Jean Lucas, aí o Bahia falou, não, peraí, eu compro o jogador, é o que a matéria fala aqui, ó, o clube vai pagar 4,5 milhões de euros, cerca de 24,2 milhões de reais para contar com o jogador pra próxima temporada. O Bahia acertou a compra do violante Jean Lucas, que estava no Santos, o jogador de 25 anos, jogador jovem, tá no auge, no auge da maturidade de um jogador de 25 anos, vai assinar contrato com o Tricolor, válido por cinco temporadas, importante falar, cara, o Bahia tá fazendo alguns contratos, tipo o estilo Real Madrid, porque eu pego o cara muito novo, então quando ele já vai chegando no final ali da idade, se não estiver rendendo muito, é onde o contrato tá finalizando, pra mim são contratos com idades excelentes, tá? No acordo, o clube baiano vai pagar 4,5 milhões de euros, como eu falei, 24,2 milhões de reais para contar com o jogador. Também há previsão do pagamento de 1,5 milhão de euros, que dá 6,4 milhões de reais para o cumprimento de metas, ou seja, caso o Jean Lucas vá atingindo as metas, fora esse 4,5 milhões de euros, o Bahia vai pagar mais 1,5 milhões de euros pra completar ali esse pacote de 6 milhões de reais, caso ele exerça ali, caso ele cumpra as suas metas, né? Ó, a expectativa é de que o jogador chegue a Salvador nesta semana já, e viaje com o elenco para a pré-temporada em Manchester, no dia 9 de janeiro, ou seja, próxima semana, né? Jean Lucas, fala um pouquinho, foi formado na categoria de base do Flamengo, teve destaque, depois teve uma passagem bacana, teve uma passagem pelo Lyon, pelo Brest, pelo Mônaco da França, e de volta veio pro Santos. Foram 22 partidas no Campeonato Brasileiro, o volante ajudou o time com 3 assistências, mas não conseguiu evitar o rebaixamento, é porque o time realmente era uma zica, né, irmão? Então, cara, vamos primeiro falar aqui. É emblemático, é emblemático, nunca na história do Nordeste, nunca na história do Nordeste, você viu um clube em tão pouco tempo investir tão forte em compra de jogadores, como vem acontecendo, né, e contratou ano passado o Chaves, o Biel, o Everaldo, né, fez contratações milionárias ali, contratou o Marcos Felipe, fez várias contratações, né, me fugiu agora, tô com a mente muito ruim, mas trouxe o lateral também, que veio de Portugal, o cara que começou bem, deu uma queda, mas que pode melhorar novamente pra essa temporada. Mas nunca na história do Nordeste a gente viu um clube gastar, ou se gastar, vou mudar a palavra, investir tanto em contratações como o Bahia vem fazendo em menos de um ano e meio de trabalho. Porque a SAF foi confirmada no final de 2022, no início de 2023 foram as contratações sendo feitas, jogadoras organizadas e agora a gente chega, né, nesse início de 2023 já com a bela notícia pro torcedor do Bahia, que tinha torcedor preocupado. E eu vou repetir algo que eu já falei nos vídeos aqui, cara, entenda que o Bahia, ele não vai fazer mais como os outros clubes. Dá um exemplo bem básico aqui, o esporte, por exemplo, precisou se desfazer de mais de um time, 17 jogadores, eu acho, que saíram do esporte, precisou contratar mais um time. O Bahia não vai precisar mais fazer isso, sabe, porque ele tem uma base muito sólida, jovem, à medida que os jogadores vão amadurecendo, eles vão ingressando no time, aí sim tem um jogador com o contrato acabando, ele finaliza esse contrato, vai contratando outro, ou seja, aquela moda que existia, existe no Brasil inteiro, mas que não vai existir mais no Bahia, de contratar jogadores adoidado. O Bahia vai fazer contratações pontuais e contratações fortes. A contratação do Jean Lucas, cara, ela é muito emblemática e eu digo histórica. Porque em nenhuma outra circunstância você viria o Jean Lucas vir para o Bahia, tendo um hype muito alto, porque existe preconceito do Nordeste, cara, ele só veio de fato porque é uma nova era, é um outro patamar e detalhe. Ele abriu mão de jogar no Internacional, isso também é outra coisa emblemática. Talvez a chegada do Jean Lucas, ele mostre para o mercado da bola que realmente está existindo uma revolução no futebol. Hoje, eu já falei em vários vídeos e vou repetir, o Bahia, ele só não contrata um jogador que ele queira se o jogador não quiser vir. Se o Jean Lucas não quisesse vir, aí tudo bem. E aquela história que o Fabiano Baldass falou, o Bahia quer comprar, mas o jogador não quer, o jogador quer vir para o Inter. Isso nunca existiu, cara. Eu falei aqui no canal, isso nunca existiu. Primeiro que os jogadores, dificilmente hoje, ele escolhe, claro, ele dá a decisão final, quero, não quero ir, mas quem faz todo o trâmite é o empresário, muitas vezes nem chega para o jogador, sabe? E quando a gente viu que o Bahia chegou e falou, ó, eu vou pagar a vista, eu vou pagar a grana vista, irmão. Não tem como discutir. O Santos poderia emprestar para o Internacional e pegar um jogador ou outro em uma pequena compensação financeira, ou fazer um negócio milionário, né? Claro, não vai ter todo o dinheiro, esse dinheiro é rateado com o clube formador, com o empresário, mas é uma boa grana para um Santos que vai jogar uma Série B, que está tentando se recompor, né, financeiramente, para voltar para a Série A em 2025. Mas, cara, é uma contratação histórica, sim, porque mostra para o mercado o seguinte, ó, estamos aqui, temos grana para investir e se você quiser topar nosso projeto, a gente paga e paga à vista. Nossa, esse é o recado que o Bahia, ele está dando para o mercado. A vinda do Jean Lucas, como eu falei, ela é muito maior do que uma contratação milionária, cara. Ela é uma abertura de mercado. A gente tem agora o Jean Lucas, a gente tem o Everton Ribeiro, que está muito próximo também de ser anunciado como novo reforço do Bahia. A gente tem o Ferreirinha também, que é outro jogador que está bem encaminhado também para ser desse time do Bahia. Então, cara, é um time muito pesado, irmão. É um time muito pesado. E, de fato, não tem como negar isso, sabe? Então, parabéns para o Bahia, parabéns para o Grupo City, parabéns para o torcedor, para você, torcedor, que está vendo esse vídeo, porque só você sabe o que passou, né? Tendo que contratar jogadores, às vezes, bizorros, empréstimos bizarros, tendo jogador no meio da temporada, eu sei. Eu vi isso a vida inteira nos clubes do Nordeste, mas com o Bahia, a partir de agora, está sendo diferente e eu estou muito feliz com isso. Quero ver a opinião de vocês. Se vocês falem para mim aqui nos comentários, gostaram da contratação do Jean Lucas, que foi confirmado agora pelo Globo Esporte. E, é claro, qualquer informação, eu volto e trago tudo na íntegra, tá bom? Um abração, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau. Tchau.